O povo chegando para trabalhar gente, presta atenção Olha as maritacas Largura do terreno aqui ainda, 5 metros Daqui, tem no barco ali, lá já é o vizinho Tem mais 5 metros Foi dividido entre aquele vizinho e meu sogro aqui Era um terreno de largura de 10 metros, comparou o sócio Depois teve que dividir e sim, ficou, ah, um dividir, cada um ficou com 5 metros É o que vocês estão vendo aqui, desse lado Aqui é outro vizinho, ó Está meio abandonado aqui, olha o carro dele aqui, ó Faz anos que está aqui, acho que uns 10 anos, se não fizer mais Ele abandonou o carro aqui Que carro que é esse aqui, gente? Variante? Acho que é um variante isso aqui, né? Variante? Ah, Belina Fora de Belina Vou mostrar esse quintal aqui, que é interessante Esse quintal aqui do vizinho O dele aqui é 10 metros Ele é original na medida 10 metros Na parte branca lá já é outro vizinho E os passarinhos, hein? Ainda estão cantando São as 9 e meia da manhã, 10 horas Os passarinhos ainda estavam cantando Lagarto Que bicho que fez isso aqui? Ser humano não é Capivara não é Aí ela fez aí e terminou aqui Ela fez sendo capivara Não é A cara aqui dramou aqui, ó Aqui, ó Ficou o restinho que ela fez também, ó Capivara Nossa, ela estava com uma desenteria brava, né? Isso aí não, né? O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Capivara? Eu vou achar um de capivara aqui Quer ver? Vou respondendo Um canto daqui, outro canto aqui, ó Olha que bonita A natureza, ó As ozes da natureza Olha os pássaros Isso é bonito Então não podemos cortar esse mato aqui, ó Essa reserva Tem que ficar O rio tá ali Aqui tem que ter Mil metros É a minha lei Lei da Coisas do Souza Tem que ficar mil metros Pra criar mato em toda a beira dos Rorgos, rios, riachos Nascentes Mil metros, gente Congresso Acorda aí, Congresso Acorda aí, gente Ruralista Tem muita terra pra vocês Criar boi Soja Trigo Não precisa fazer na beira dos rios Você precisa da água também Pra sua plantação Não precisa? Então Como é que você vai acabar com as águas Depois você precisa de água Porque reclama que Deus não ajudou Que não choveu Que a natureza não tá ajudando Você não ajuda a natureza Isso aqui sim é a natureza, ó Ok? Agradeço a participação de vocês Fica com Deus Um grande abraço Coisas do Souza Diretamente de Bitinga Porto Carolina Beira do Rio Tietê Rio Jacaré Olha o Bente Vivo Ele também tá vendo, hein? Olha o outro espássaro Olha o pomba rola Olha o outro espássaro Que ele não conhece Tem que beber Vou pegar essa flor aqui Pra vocês verem Mais de perto Olha que bonito Amanheceu Dez horas da manhã Tudo em paz Olha os pássaros O Zorubu tá contente lá no céu Só a revoada Vou encerrar esse capítulo aqui Coisa do Souza Um abraço, gente Um abraço Tchau Tchau Tchau.